Olha só que engraçado, vou te propor um desafio Você vai ficar na frente do seu espelho, vai olhar fixamente para os seus próprios olhos E vai imaginar que você vai sair do seu corpo e aquela pessoa que você está vendo no espelho é uma outra pessoa É aqui um dia tão solto A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não aguento mais! Você é especial, por ser do jeito que você é. Você é um vencedor, porque ainda não desistiu e nunca vai desistir. Então levanta da cama com um sorriso no rosto, abre o escutinho do quarto e agradece a Deus. E na dúvida, sorria. A vida curta demais para você perder seu tempo com uma tristeza. Sorria! Deus acabou de dar para você uma nova vida. Nunca esqueça que hoje vai ser melhor dia no mundo. Tamo junto! Eu não aguento mais! Vai firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria. Eu desejo atrás e a fé realiza. A jornada é sua, somente sua. Acredita em você e nunca esqueça que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Me deixe igual um sorriso. Se vocêальный, coco,��ito��! Se eu me transformo em rio, você é a caçoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Bom dia a todo mundo, tenhamos um ótimo dia e um ótimo fim da semana Feliz quinta para todos vocês 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 Feliz quinta Feliz quinta para todos vocês